Acompanhei muito a equipa o ano passado, este ano também vi alguns jogos. O ano passado acompanhava muito porque tinha cá amigos meus e este ano também acompanhei a partir do momento, até mais a partir do momento que soube que era uma possibilidade de vir jogar para aqui. No Mónaco joguei com o Gil Dias, no Wolverhampton, e sou muito amigo pessoal do Jordão, até já fizemos férias juntos. Já jogo com o Queiroz na seleção há 3, 4 anos, já conheço alguns jogadores aqui. Acho que a adaptação vai ser mínima porque, além de estar no meu país, que facilita muito, depois de ter jogadores que conheço e por cima é um plantel jovem, a adaptação é fácil. O principal objetivo é jogar, conseguir voltar a ter a felicidade, para mim o maior privilégio no futebol é jogar, conseguir voltar a ter esse privilégio. É uma das razões, é vir para Portugal porque acho que é uma liga boa, uma liga que valoriza muito os jogadores jovens. Se formos a ver, somos das ligas que mais valoriza os jogadores jovens e leva os jogadores jovens a grandes patamares. E acho que isso é uma coisa muito boa para mim e eu sempre tive curiosidade e temos que saber sempre o que é que se passa no nosso país. Eu cresci aqui, fui formado aqui, sempre tive a curiosidade de saber como é que era jogar a primeira liga em Portugal.